Um minutinho só que, Angela, quer dar uma palavra. Arthur, você pode não imaginar como você foi importante para o meu crescimento, tanto politicamente como pessoa. Na hora que eu mais precisei, você estendeu a mão para mim. Então, essa homenagem hoje que eu estou fazendo com você, junto com todos os amigos que você usa aqui, não é nada esperante que você fez por mim. Que Deus abençoe você, sua família, para andar sempre. Arthur, nós chamamos.